Filé de tilápia assada com legumes ao pesto de manjericão. Hoje eu vou te ensinar essa receita fácil e deliciosa pra fazer. E a primeira coisa é marinar os filés de tilápia com sal, pimenta e suco de limão. E a grande vantagem da tilápia da Seara é que ela é congelada uma a uma. Então você pode tirar da embalagem só o que você for consumir. E é só deixar dentro de um bowl enquanto a gente prepara o resto da receita. Pros vegetais eu gosto de cortar cebola, abobrinha, tomate e brócolis. Partindo pro pesto eu gosto de começar com um pouco de rúcula e bastante manjericão. Algumas castanhas do Pará eu prefiro fazer com queijo branco e bastante azeite. Pra fechar duas pedras de gelo pra manter o frescor e deixar ele bem verde. Bate tudo isso muito bem no liquidificador ou no processador até a gente ter um creme. Agora a gente forra uma assadeira com papel alumínio... E aí Obrigado.